Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada lugar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo No fogo O hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz Céu cheiro e ar na cor que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam siglos Feito sinos, trilho, a infância, terço, berço Do seu lar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei também você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive Viver sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Em acolher o que ele tem E traz sem entender O que ele diz No x do x do gesto O jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Guardei sem ter porquê